Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal dia a dia e hoje eu vou fazer um tour aqui pela cerâmica desativada na Fazenda da Amiga e eu espero que vocês gostem. Cerâmica, gente, não é um lugar onde produz piso, para que deixe bem claro, porque algumas pessoas não conhecem isso na minha cidade natal e em outros lugares também. Cerâmica é uma empresa de tijolos, de telhas para casa. Então hoje vocês vão conhecer, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês meditem sobre tudo aquilo que eu vou mostrar e de tudo aquilo que eu vou falar nesse vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês, se não é inscrito, se inscreve para nós crescermos aí na meta rumo aos 500 inscritos até o mês de fevereiro e se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu like, nos abençoe aí compartilhando com os amigos para que o nosso canal cresça e juntos rumo aí as nossas metas, tá bom gente? Então vamos para o vídeo e eu espero que vocês gostem. Beijo e até daqui a pouco. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui uma das coisas que eu não conhecia, isso aqui é uma cerâmica. E o que é cerâmica? Para quem é de outra cidade, que não conhece, para os moradores também da minha cidade natal, que acha que cerâmica é aquele piso que põe no chão, não. Cerâmica aqui na cidade de Monte Carmelo é um lugar onde produz tijolos, telhas, né, são essas coisas, né, que são chamadas de cerâmica, é empresas. E eu quero mostrar para vocês conhecerem, vocês que não conhecem ainda, esse tipo de coisa, né, aqui é uma cerâmica desativada, tanto que eles estão tirando todos os tijolos. E olha para vocês ver as chaminés, onde são queimados, né, são feitos os tijolos ali, né, eu não entendo muito não, mas eu estou mostrando para vocês entenderem. Ali são os fornos, né, eu vou mostrar mais de perto ali os fornos para vocês verem. É uma coisa muito interessante, gente, o quanto a gente aprende quando a gente mora em outro lugar, com outra cultura. Aqui são os fornos, né, que já estão sendo desativados, que eles são os lugares onde os trabalhadores, quando aqui não era desativado, eles, né, com certeza ali dentro, né, é que queimava os tijolos e as telhas. Olha para vocês verem. Eu não vou entrar lá dentro totalmente, né, porque está escuro e também porque não tem necessidade. É porque eu resolvi aqui na fazenda da amiga, que tem essa cerâmica desativada, eu resolvi filmar para vocês, mas é muito lindo, sabe, gente? Olha que coisa mais linda essas chaminés. Muito bonito mesmo. Aqui já está, sim, um pouco deteriorado, né, porque ela está totalmente desativada. Vocês já recolheram os tijolos, né, e aí vai acabar com essa cerâmica. A gente fica triste, gente, porque a gente sabe que é mais uma perca de trabalho das pessoas, né? Olha para vocês verem, um forno todo desmanchado. A terra está toda aqui no chão. A gente fica triste porque a gente sabe que é menos emprego na população, né? E como as coisas estão difíceis. Por isso que a gente deve sempre agradecer a Deus. Olha aí para vocês verem o tanto de tijolos juntos que eles juntaram. Aqui é um galpão, né, todo de estrutura metálica. Olha aí para vocês verem. É bem grande aqui, ó, enorme. Era uma empresa e simplesmente fechou, né, já tem muito tempo. E a gente fica triste pelo fato, gente, da gente ver o quanto as empresas estão fechando e as pessoas ficando desempregadas, né? É muito triste isso. Mas Deus vai ajudar, né, que as pessoas vão achar um emprego, né? Fecha uma porta aqui e Deus vai e abre outra ali. Então, no vídeo de hoje é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse tour pela cerâmica, né, que é o lugar que faz tijolos e telhas. Aliás, fazia. Mas aqui tem muitas outras cerâmicas a qual as pessoas trabalhavam antigamente. Ali são os banheiros, né? Aí deixa eu mostrar para vocês. É tudo antigo, né? Não existe mais. Tem muitos anos que foi desativado. Aqui é onde eram os banheiros, né? Masculino, feminino, ali era gerência, copa, enfim. Era tudo organizadinho, gente. Olha para vocês verem. Os banheiros lá dentro, ó. Era tudo organizado. Mas aí agora vai desativar, né? Aí está assim tudo sujo, tudo bagunçado, porque vai desativar, infelizmente. Mas Deus há de abrir uma outra porta, né? para que as pessoas possam trabalhar. Gente, e agora eu venho aqui finalizar para vocês esse vídeo. Gostei bastante de ter dado um tourzinho aqui para vocês, uma palinha aqui na cerâmica, né? E nessa fábrica desativada, a qual muitas pessoas se encontram desempregadas há muitos anos por conta que já fechou. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, Romilda Cacemiro da Silva. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Beijo.